A gente viu o início de trabalho de ser muito bom com as quatro vitórias seguidas e a gente sabe que é normal, sei lá, que em algum momento ia vir uma queda também, que isso é normal de uma temporada longa. Os dois jogos, contra Atlético e Grêmio, tem os fronteiros, esse último principalmente por causa do gramado, da chuva, mas esse contra o Atlético, acho que a torcida do Vasco esperava o Vasco que você mostrou ali no início. O Vasco acabou tentando a ação muito abaixo, a defesa batendo cabeça, perdeu bem o campo, não conseguiu reachar as transições, foi um jogador de tempo de muito supor, com muitas finalizações do Atlético, o Atlético chegando por todos os cantos. O que aconteceu? O que vocês planejaram antes e o que não encaixou para que o Vasco não consiga se performar tão bem aqui em Goiânia? Boa noite, eu acho que é isso, você já respondeu boa parte aí, né? Realmente a gente não se encontrou no jogo, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né? O contexto do nosso quarto jogo fora, seguido, realmente a gente está muito desgastado, né? Mas a gente veio com a ideia de tentar jogar, de tentar criar, de tentar machucar mais o Goianiense e a gente tomou um gol muito cedo, né? Tomamos um gol muito cedo, acho que isso dificultou também e de fato foi isso, a gente realmente não se encontrou no jogo hoje, mérito do Goianiense também, que fez um jogo bom, a gente não se encontrou individualmente, a gente não conseguiu fazer um bom jogo. E assim como é o Vasco, né? A gente lutou muito, né? Então a gente sabia que se a gente não conseguisse jogar, se o nosso jogo não encaixasse, a gente tinha que lutar muito, né? Defender muito bem, mais uma vez a gente defendeu muito bem, a gente foi muito pressionado na nossa área, a gente defendeu bolas embaixo do gol. Eu acho que esse, se tem algum ponto positivo, é o quanto a gente foi forte defensivamente, né? Para proteger a nossa meta, o nosso gol e realmente o nosso jogo hoje não encaixou, não fomos bem. Pai, boa noite, Bersantia da Rádio Grande do Goianiense. Pai, deixa eu te perguntar aqui, hoje o Breiret não recebeu muitas bolas, né? O Vasco não conseguiu criar muito para o Camisão 99 do Vasco. Deixa eu te falar aqui, qual a importância de ter um ataque tão letal que na primeira bola que ele pegou, acertou no time do rolê e empatou o jogo no finalzinho? É isso, né? Assim como o resto do time, o Verrete também não conseguiu participar muito do jogo, né? Foi muito pressionado, então marcação em cima dele o tempo todo. Então ele foi o jogador que foi marcado individual o tempo todo, com cobertura em vários momentos. A hora que ele conseguia limpar o lance, tinha falta tática, né? Então por isso que eu acho que o Goianiense teve muito mérito também. Então fez muita falta tática em cima do Verrete, né? E ele não conseguia girar para jogar, para tabelar, para andar no espaço. Então o tempo todo, a hora que a gente conseguia acioná-lo, era falta em cima dele, né? E a gente não conseguiu chegar pelos lados do campo para a nossa arma, que é o Verrete, dentro da área, né? Conseguimos agora no final. E é isso, é um jogador assim que está muito conectado com o jogo o tempo todo. Sofre demais quando ele não consegue estar próximo do gol. Mas é um jogador muito concentrado, muito focado. E ele sabe que ele precisa de uma bola para definir o jogo. E hoje ele conseguiu. É, a gente tem trabalhado mais nos vídeos do que no campo, né? Então a gente pegou uma sequência aí muito dura, muito difícil, com quatro jogos fora. Porque a gente não tem conseguido, com o time que vem jogando mais, ir a campo para trabalhar, né? Então a gente tem trabalhado muito mais, alguma coisa muito mais pontual ali no campo do que conseguir realmente dar o treino que a gente gostaria, né? E a gente tem a adaptação de quatro jogadores que vieram na janela agora, né? Então a gente está, por mais que a gente já conheça todos eles, mas a gente precisa conhecê-los dentro do contexto da equipe, né? Então a gente fez ali uma primeira perna quando eu cheguei, né? No sentido de jogos que a gente tinha um grupo, a gente encontrou uma equipe, uma forma de jogar. E agora a gente está se reestruturando, né? Com quatro jogadores novos chegando. A gente está tentando mantê-los ali fisicamente no melhor nível possível. Então é uma readaptação. A gente está tentando ver a forma de jogar, de encaixar os jogadores e a oscilação é isso, né? A oscilação passa muito por isso também. E eu tenho certeza que a gente está se encontrando, a gente vai se encontrar nos próximos jogos. Era importantíssimo a gente estar muito vivo para o jogo em São Januário. E eu acho que isso foi o ponto positivo também, da gente conseguir estar vivo lá. A gente está se conhecendo melhor aí com os jogadores e a gente vai passar por esse momento ruim aí. Olá, Rafael. Boa noite, auxílio do canal Atenção Vascaínos. Você usou uma palavra no jogo contra o Grêmio, após o jogo, sobre machucar. O Grêmio machucou o Vasco e o Vasco não machucou o Grêmio. Hoje, mais uma vez, o Atlético-Munense, o adversário machucou muito mais o Vasco do que propriamente o Vasco machucou o Atlético-Munense. E isso também aconteceu lá contra o Atlético-Munense. O primeiro tempo do Atlético-Munense foi muito mais contundente e no segundo tempo o Vasco não conseguiu, apesar de ter a posse de bola. Coincidentemente, isso vem a partir do momento que o Coutinho é relacionado pela primeira vez, joga um pouco contra o Atlético e inicia dois partidos. Evidentemente que o problema, claro que não é ele. Mas, queria que você explicasse, não deu liga ainda, ou o time mudou de uma maneira, tem competido menos por conta da entrada dele, ou, de fato, ele tem mais talento, mas o time não está conseguindo municiá-lo ou coisa do tipo. Por que o Vasco está sendo tão machucado e não tem machucado o adversário, mesmo tendo um grande talento que é o que o Coutinho tem? Eu acho que o nosso problema é coletivo, não é individual. Coletivamente a gente não vem se encontrando nos jogos, é isso, a gente está num momento de readaptação. São quatro jogadores novos, a gente está colocando para jogar. O Emerson jogou o último jogo, o Coutinho já iniciou os últimos dois jogos, Alex já tinha entrado um pouquinho contra o Atlético, entrou agora, o Souza entrou um pouquinho hoje. Então, a gente está tentando encontrar a melhor liga de novo ali, o melhor caminho para tentar colocar esses jogadores para jogar. A gente não tem dúvida, o Paê voltando agora também, realmente é uma readaptação. É que no Brasil os jogos são muito duros, você não consegue respirar em nenhum momento, porque todo jogo é muito difícil, você não consegue sobrar em nenhum jogo. Então, todo jogo é muito disputado, é muito difícil ter goleadas aqui no Brasil, é muito raro, porque a competitividade é muito alta, né? Então, a gente está tentando aí com o carro andando, a gente se equilibrar, se reorganizar, mas eu não tenho dúvida que a gente vai buscar o caminho de novo e a gente vai conseguir dar a liga que a gente gostaria e a gente vai voltar a ter uma sequência boa aí de novo. Boa noite, Rafael. Rafael Messa, feliz Serra Dourada, respeito aqui de Goiânia. Qual foi a importância desse gol aqui no finalzinho para o confronto, para o Matamar? É, eu acho que foi fundamental, né? Nos manteve mais vivos ainda, né? É importante você não ir com uma desvantagem para o segundo jogo e eu sempre falo para eles, né? Dentro de um jogo há vários jogos, né? Que a gente sofre alguns momentos, que a gente consegue jogar um pouco mais, hoje a gente sofreu muito mais do que a gente gostaria, né? Muito mais, a gente sabia que a gente ia sofrer em algum momento do jogo, mas a gente tomou o gol muito cedo e sofreu demais e a gente conseguiu jogar no final, não sei nem quanto tempo, mas a gente jogou, não sei, talvez 20, 15 minutos, né? E a gente poderia ter saído com a vitória, a gente até teve algumas oportunidades ali no final, então como o futebol é complexo e é difícil, né? Mas esse gol nos manteve muito vivos e poder levar esse resultado para casa faz muita diferença, muito melhor do que levar uma derrota para casa, a gente vai tentar se ajustar para poder fazer um bom jogo lá. Rafael, boa noite, Línia, que vi hoje, canal Mário, Coelho e Vasco. Queria trazer um cenário aqui para a minha pergunta. O Grêmio enfrentou o Vasco na Arena Kundá, naquelas situações críticas do gramado, que foi muito evidente, que atrapalhou ali o espetáculo, mas o Grêmio tinha jogado no meio de semana contra o Corinthians e o Vasco não tinha jogado. E a gente vê que o Grêmio se aplicou mais fisicamente do que o Vasco. Aqui, novamente, contra o Atlético Goianiense, no primeiro tempo, quase o mesmo cenário. O Atlético Goianiense quase engoliu o Vasco na questão física. Eu queria saber se há uma preocupação por conta dessa adaptação que você acabou de falar, de alguns jogadores. E eu me lembro que na recuperação do Vasco no campeonato brasileiro, você utilizava muitos garotos da base e agora não vem utilizando mais. Poderia trazer para a gente esse panorama dessa questão? Sim, acho que o nosso grupo tem um perfil mais... É um time que tem que jogar mais com a bola, não é um grupo com perfil físico. Por exemplo, a gente tem o PH, que eu acho que é um jogador muito potente. Ele destoa do resto dos nossos jogadores pela força física. O Goianiense eu vejo como uma equipe com mais jogadores com esse perfil, fisicamente mais fortes. O nosso time realmente tem que jogar mais com a bola para a gente conseguir entrar mais no jogo. A gente não conseguiu nesse jogo de novo, assim quanto o jogo do Grêmio, até porque o estado do campo não deixou a gente jogar. Aqui a gente esperava jogar um pouco mais, mas de novo, acho que a gente está numa readaptação. A gente está tentando inserir quatro jogadores ali no nosso modelo de jogo, tentando ver qual jogador ali é mais importante iniciar o jogo, para a característica do jogo, e a gente tem dado esse passo, e os meninos têm entrado um pouco menos. A gente sabe, tem consciência disso, mas a gente não abre mão de colocá-los para jogar. Eu acho que a gente está mapeando aí os quatro jogadores que entraram, acho que a gente já conseguiu perceber ali a característica deles dentro do nosso grupo, e eu acho que os próximos passos é a gente começar a evoluir e começar a colocar mais os garotos aí para jogar também. A última, Rafael Osmael, da TV Sucesso Banco aqui de Goiânia. Foi um empate com o sabor de vitória para o Vasco? O Vasco se livrou de sofrer uma derrota hoje aqui com o placar de Vasco? Eu acho que... eu não vejo com o sabor de vitória, porque eu acho que empate é um empate, a gente veio para buscar a vitória. Acho que o Atlético fez um jogo muito bom, realmente, mas o futebol nem sempre quem joga melhor ganha, né? Então não é só o merecimento, né? Então acho que faz parte a gente sofrer e não tomar o gol, acho que isso é uma coisa que a gente evoluiu muito, né? Esse jogo a gente foi mais exposto ali na nossa área, na nossa meta, a gente não gostaria, mas é importante destacar que a gente defendeu bem, a gente protegeu bem o nosso gol, a gente cobra isso dos atletas, e isso faz parte do jogo também. Então se defender, ser amassado ali em alguns momentos e não tomar o gol, então acho que isso tem o nosso mérito também. E é um empate que mantém a gente vivo e a gente vai levar para a nossa casa lá e a gente vai tentar evoluir para a gente fazer um jogo melhor e passar de fase. Obrigado, Rafael. Uma noite, pessoal.